Hoje, eu finalmente vou pegar o item que eu mais acho útil para quem está upando aqui no Blocks Fruits, na conta do meu amigo. Quer saber que item é esse? Então assista até o final para não perder nenhum detalhe. Bom, eu sou o FBR e eu estou aqui novamente com mais um vídeo e o canal chegou aos 140 mil inscritos. Muito obrigado a todos que ajudaram a gente a bater essa meta. Agora vamos na busca dos 250k para pegar os poderes de ADM do Rip Indra. No último vídeo, nós fomos PVP de Leopard contra o Cafazeira de Corte. Se você não viu, dá uma passada lá que tá bem legal. E bom, hoje eu vou upar muitos levels na conta do meu amigo e pegar o item mais útil aqui do Blocks Fruits. Esse é o item que eu mais uso e mais gosto de usar para fazer as coisas na minha conta. Então vamos lá. E bom galera, já estamos aqui na conta 2GB. Deixa eu tirar essa musiquinha. E a gente tem que ser rápido e aproveitar porque a gente tem 28 minutos aí de XP dupla, né galera? Então vamos lá, próxima missão, rastrear. É onde, é onde, é onde, é aqui. Porque a gente tem que upar aqui, né? Porque hoje, galera, eu quero level 1.000, né? Exatamente, essa daqui. Eu quero chegar, pelo menos hoje, no level 1.500, galera. Quero fazer um mini rushadão aí para o 1.500 para a gente ir para o CA3. Porque as coisas mais interessantes estão lá, né galera? E qualquer coisa a gente volta aqui no CA2, mas já bem mais fortes, né? Bom, estamos aqui com o Abuda, né? Vou usar o hacke aqui, beleza? Estamos com o Abuda. E com o Abuda, vocês já sabem, né? O Abuda é muito mais fácil para farmar. A gente só vem aqui batendo. E o Sharkman também, Karate, é muito bom para upar com a Abuda. Porque ele não deixa os bichos chegarem perto de vocês, ó. Se bem que esses aqui, eu acho que eles não contam na missão, não contam. Ah, contam sim. Então é isso, só a gente ficar dando a volta aqui, ó. Tem mais algum outro pro lado de cá? Só para ficar certinho? Não tem. Tem que esperar esses aqui spawnar mesmo. Spawnou, upamos, beleza? Pegamos 3 levels. Opa, assim que é bom. Negócio de pegar com a Abuda aqui. Sacanagem pegar essa missão aqui com a Abuda. E vamos lá upar, né? Ó, rapidinho, aproveitando sempre essa missão aqui, tá? Beleza. E corre, corre. Tá, vem para cá. Pega mais essa, mais essa. E galera, eu queria saber por que que muita gente fala que é difícil upar no Blocks Fruit. Não é tão difícil assim de upar. Opa, eu não peguei aqui. Calma, 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 calma. Não é tão difícil. É demorado só, mas difícil não é, ó. Aqui, ó. Já peguei. Só nesse tempinho aqui foram 3 levels. Ué, não é difícil não. É demorado só. E ó, ainda mais se você tiver Abuda, galera. Quer farmar rápido? Usa Abuda. Você vai conseguir muita coisa upando de Buda. 4. Vem para cá, ó. Tem mais esses dois imperdidos. E toma. Mais um aqui. Beleza. E mais um aqui, né? Bom demais, olha. O ruim mesmo de Buda é ficar pegando essa missão. Que às vezes erra. Às vezes não dá para pegar direito. Mas tirando isso, ó. Ainda mais de Shark Man Karate. Já está quase no 600. Tanto que usa ele. Está quase no 600 maestria. Vai ser bom demais. Ele já dá bastante dano. Ele dá uma bugadinha também quando a gente clica. Nossa Senhora, esse daqui é o estilo de luta perfeito para a fruta perfeita. Que é a Buda. É, era. Ó. Está poupando mais a maestria. Já já a gente chega em 600 e nem percebe. Upamos. Ó, 130. E é isso. É só continuar fazendo isso aqui, né, galera? E a gente vai chegar longe. Bom, a próxima missão eu não lembro onde que é. Mas é nessa ilha aqui mesmo. Eu acho que a gente pega lá no outro lado, na verdade. Eu não sei qual level que é. Tá. O baú ali atrás. Mas nem vou pegar. Beleza. Ó, eu cheguei aqui. A gente estava level 11, eu acho. Já estamos em 1030. Estava em 1011. A dificuldade é só pegar isso aqui, né? Deixa eu só voltar e ver aqui. Quanto que é? Essa daqui é 1050. E já já a gente vai pegar ela. Confirma. Beleza. E só bora. Ó. Vamos batendo aqui. E já era. Já era. Mas tá, galera. Não vou ficar fazendo vocês assistirem aí eu upando, né, galera? Eu não sei se vocês gostam ou não. Mas, aparentemente, eu acho que não gostam, né? Então, o que eu vou fazer? Vou botar aí pra vocês só o finalzinho aqui, né? Tipo, terminando essa missão e indo pra próxima. No caso, eu pegando ali 1050, né? Se não, fica muito chato eu mostrando todas as missões. Porque no Blocks Fluid a gente não upa tão rápido assim quanto nos outros jogos. Mas eu vou sempre vir atualizando vocês, né? Até a gente chegar lá no 1500. Então, só bora. Beleza, galera. Tô fazendo aqui a última missão. Pra gente ir pra próxima, né? Pra gente liberar o 1150. Nossa Karate Tubarão já está em 518. Rapidão. Cadê? Deixa eu ver aqui. Falta dois. Eu tenho que pegar o Soru aqui, ó. Que eu tô dando... Apertando o R e ele não tá indo pra frente. Então, eu tenho que pegar ele também. E beleza. Mais uma missão pra gente. E a próxima é aqui também, né? Só que a gente tem que selecionar outra missão. Guerreiro Invernal. Confirma. Ih, deixa eu ver pra onde que eles são, né? Pra onde que eles estão. Provavelmente lá pro outro lado. Deixa eu ver se é pra cá mesmo. É, aqui mesmo. A Guerreiro Invernal. O problema é que agora a gente vai ter que ficar mudando, né? Pular nessa ponte pra lá e pra cá pra fazer essa missão. Mas beleza, né? Continuar aproveitando aqui. A gente tem 17 minutos ainda desse dobro de XP. E só tem 6 aqui, sério. Não tem nem aqui do outro lado, não. Esse negócio de não ter os NPCs certos. Pra gente completar já uma missão. É chato, porque demora. Beleza, vamos fazer aqui, né? Terminando essa missão aqui. Vamos pra próxima. 3 levels. Beleza. Vamos continuar. Beleza, galera. Eu vou pegar aqui minha última missãozinha, né? O último level pra opar pra próxima, né? Meu dobro de XP acabou. Vou ver se eu arrumo outro código por aí. E estamos aqui também com 108 pontos. Vou adicionar em defesa. É, o soco já tá no máximo. Vou adicionar em defesa, então. Beleza. Vamos pra próxima missão. Que é onde? Ó, adio, cadê? É lá, ó. É lá, ó. É provavelmente em Punk Hazard. Exatamente. Mas antes, vou lá no café gerar uma frutinha, né, galera? Aproveitar, né? Gerar uma fruta. Ganhamos um dinheirinho aqui. Já estamos com 9 milhões. E vamos ver aqui se a gente vai ter sorte aqui, né? Deixa eu gerar. 3, 2, 1. E fruta da borracha. Eu acho que a gente já tem, né? Armazenar? Não tem, não. Beleza. Frutinha da borracha aí. Vamos esperar também pra ver se aparece uma raid pirata aí. Ou raid pirata não. Uma fábrica. Pra gente pegar uma maestria, um XP e um dinheiro, né, galera? Então vamos lá pra nossa missão. Vou continuar upando lá. Quando eu mudar pra próxima, eu volto aí com vocês, né? Vocês devem estar escutando um barulho de fundo. Eu tô com a porta aberta, galera. Porque aqui no Rio de Janeiro tá um calor, mas um calor que não dá pra gravar com a porta fechada. Eu tenho que esperar o ar-condicionado chegar. Enquanto não chega, galera. Pra não ficar sem vídeo vai ter que ser assim, né? E galera, o ADM soltou um código aqui pra gente, né? Que o nome é cooperar, tudo maiúsculo. Code underline serviço. E ele dá pra gente aí mais 20 minutinhos de XP, né? Vamos aproveitar e farmar aqui com esse novo código aí, né? Que o ADM soltou pra gente. Soltou, ó, soltou. O que a gente tem que buscar? Funcionário do laboratório. Provavelmente são esses aqui, né? É. Leve isso no Nerd Shooter. É esse aqui mesmo. Vamos dar umas porradas aqui pra ver se é ele mesmo. Já contou um. É isso. É esse aqui mesmo. Então, beleza. Deixa eu dar uma farmada neles aqui. E depois a gente volta aí, né? Quando eu for pra próxima missão, né, galera? Então, eu vou ter que fazer assim mesmo. Pra armar aqui no Blocks Fruit, vocês já sabem como é que é. Então, não adianta eu ficar mostrando assim pra vocês. Olha, galera. Tô batendo no bonequinho. Vocês vão enjoar, né, galera? Então, vamos aí soltando mesmo. E mostrando pra vocês só o finalzinho de cada missão, né? Então, só bora. Beleza, galera? Terminei aqui essa missão. Nossa próxima missão agora... Deixa eu ver. Acho que é aqui. Só que a gente vai pegar aqui e vai lá pro outro lado, né? Ó, deixa eu ver. Se clicar aqui... Vai, 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 vai. Almirante Fumaça, né? Exatamente. Aí eu tenho que derrotar o Smoker. Ah, ele deve ter até spawnado já que a gente tá um tempão aqui no Cerdô. Deixa eu dar uma olhada aqui. Com esse Haki aqui ainda não dá pra ver. Mas ele tá ali sim, ó. Eu vou passar aqui? Não dá, né? Tem que destransformar. Tomar cuidado pro lado. Transformar. Senão a gente toma dano no chão. E beleza. Só bater ele aqui rapidão. Ele é bem fraquinho. Ainda mais que a gente tá com o máximo. Foi, ó. Beleza. Ahn... Tama no... 1.152. Ih, vai demorar isso. Ficar esperando ele spawnar aqui. Mas beleza. Vamos lá, opar. Falando nisso, eu tô até com uns pontinhos aqui. Vamos botar tudo aqui em vida. Beleza. Estamos com 1.000 já em vida. Metadezinha quase, né? Beleza. Vamos voltar lá. E eu não sei se eu vou ficar pulando. Eu acho que eu vou ficar pulando de servidor, hein, galera? É, acho que eu vou fazer isso mesmo. Vou pegar aqui. Ficar trocando servidor. E fazer nessa missão bem rapidão. Vamos ver se a primeira ele já vai tá spawnado, né? Beleza. Aqui, ó. Que bom que a gente já chega em frente à missão. Pega aqui a almirante da fumaça, ok. E bora lá pro outro lado ver. Vamos ver, vamos ver. Hum, não tá spawnado. Beleza. Vamos trocar. E é isso, galera. Eu vou ficar fazendo isso daqui, né? Trocando e derrotando. Pra gente upar mais rápido, né? Eu acho que é até melhor assim. Só que o problema é ficar trocando servidor. E ter esse monte de servidor lotado, né? Como assim, véi? Acabei de abrir o negócio. Como é que tá tudo lotado? Tá, deixa eu só verificar aqui logo se ele tá spawnado. Ó, não tá spawnado. Então nem adianta ir lá pegar a missão. É, galera. Vou ficar fazendo isso daqui. Vai demorar. Mas fazer o que, né? Só bora. Beleza, galera. Consegui aqui mais uma missão. Eu fiquei trocando de servidores. E pegando aqui o almirante da fumaça. E chegamos em 1175, né? Ah, deixa eu pegar esses levels todos aqui. Botar tudo aqui em vida, né? Ó, temos dois reembolsos. Esse é bom. Tá, deixa eu ver. Rastrear. Agora é essa missão aqui, né? Deixa eu ver aqui. Ah, ninja de magma. Confirma. E onde que eles estão? Será que é esses aqui? Ou é os do lado de lá? Lava. É o quê? Ah, piratas. Esse aqui são os piratas. Então os ninjas devem ser esses aqui, né? Exatamente, ó. São ninjas mesmo. Eu nunca parei pra reparar nas skins deles. Mas, ó. Beleza. Só vim aqui derrotando. Tem que derrotar 8. Nossa, o Karate Tubarão tá com uns 552 de nível. Se eu não me engano, tem mais ninjas pra cá, não tem? É, ó. Tem mais 3. Então é 3 ali e 3 aqui. Nossa, esses daqui são chatinhos de farmar, hein? Que farma lá e farma aqui. Tem que ficar dando essa volta inteira? Nossa Senhora. Mas, beleza. Vamos farmar aqui, né? A gente tem que chegar logo aí no 1500. Então só bora. Beleza. Upei pra próxima missão aqui. E ainda ganhamos aqui um título chamado The Mercenary. Se eu não me engano, é por pegar 10 milhões, né? Não tenho certeza. Mas, ó. Nossa próxima missão é aqui mesmo. Provavelmente aqueles do lado de lá, né? Poder. Faz tanto tempo que eu nem lembro. Deixa eu ver. Derrote, pirata, lava, pireita. É esse aqui mesmo. Cadê? Esses aqui, ó. Toma. Ah, tem que ter o haki, né? Óbvio. Beleza. Fui. Os ninjas não precisavam de haki. Eu tava upando eles, achando que eu tinha deixado o haki ativo, mas nem tava. E beleza, né? Uma coisa de sempre. Vamos farmar. Porque o importante é farmar aqui. Depois a gente vai pegando os itens que a gente precisa, né? Quando a gente for lá pro CE3, que é lá que tá o que a gente quer. Será que vocês conseguem adivinhar? O que que eu quero pegar lá no CE3, galera? Eu acho que já dá pra adivinhar, né? Tô de Buda, muito lento. Vocês devem saber já. Beleza, galera. Liberei mais uma missãozinha aqui, né? Vou botar esses pontinhos. Ah, 2, 2, 2. Vou botar aqui em defesa. Beleza. Essa próxima missão é onde, onde? Lá no cemitério, né? Ou é no navio assombrado. Acho que é cemitério? Não sei. Vamos lá dar uma olhada. Vamos lá dar uma olhada. Eu posso ativar isso aqui, né? Pra andar rapidão também. Tem isso. Acho que é no cemitério. Não, 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 não. É no navio assombrado. Exatamente. E é isso, né? Vamos continuar o nosso farmar aqui. Até chegar a 1.500. Pra gente ir pro CE2. E aí sim conseguir pegar o item que a gente quer, né, galera? Faz um tempo que eu não upo. Fico upando assim. E beleza. Só bora. Galera, eu tava esperando aqui, né? Com a conta do GB. Apareceu aqui uma frutinha. E vamos lá ver que fruta é essa, né? Vamos ver se a gente vai deixar na conta dele. Ou se vai vir pra mim, né? Deixa eu ver aqui. Olha uma spider. Uma spider fruit. Olha só. Maravilha. Deixa eu ver quantas spiders eu tenho. Deixa eu ver aqui. Ih, nem aqui. Olha. É itens. Spider, spider. Olha, spider eu tenho 3, né? Tenho 3 spiders. E como eu tô fazendo trocas, eu vou mandar ela pra minha conta mesmo. Também ele não vai usar agora que ele tá upando, né? No caso, eu tô upando. Ele só vai jogar pegando as outras coisas sem ser upando. Ou talvez PVP, né? Eu não sei se ele vai seguir o caminho do PVP. Mas eu peguei ela aqui, né? Felizmente veio uma spider. Tá bom demais. Uma spiderzinha, né? Bom demais. Bom demais isso aí aqui, ó. Vamos. Beleza, galera. Liberei mais uma missão aqui. Que é a próxima. É aqui também, né? Deixa eu ver onde é que é esse bichinho. Engenheiros de navio. Passou bastante tempo, tá, galera? Eu saí e já passou dois dias. Aí eu entrei agora de novo pra upar. Porque eu não tava conseguindo entrar, né? Tem que derrotar ship engineers. Eita. Agora é, né? Pra achar esses bichos. Deixa eu ver se é esse oficial aqui. Não. Nossa, pior que é aqui embaixo. Só que... Deixa eu ver se eu acho um jeito de descer aqui. Que eu não lembro. E esse negócio aqui é muito escuro. Não tô enxergando nada. Ah, aqui, ó. Acho que eu achei. Ó, pra mim aqui tá tudo preto. Mas... Deixa eu ver. Engenheiros. Vamos nessa direção aqui que a gente acha ele. Aqui, ó. E eu botei a Buda menor aqui. Que ela é melhor pra andar aqui dentro desse navio. Porque senão já era, né? Pô, tem uma parede aqui, ó. Nem sei onde tem parede, onde não tem. Beleza. Consegui achar, então. O problema é isso. Eu não vou conseguir me localizar direito aqui. Será que não tá de dia? Não vai ficar de dia? Não vai clarear isso aqui, não? Tá fazendo música, sendo que você tá sem som? Aí, ó. Acho que tá clareando. Agora eu vou conseguir enxergar, finalmente. Ou não, né? Isso aqui é uma parede? É uma parede. Pera. Tem uns toanéis. Tem esse bicho aqui. Pra eu subir aonde? Ah, é aqui, ó, galera. Consegui. Beleza. Então eu tenho que vir aqui, pegar a missão. Que no caso é aqui. Nossa, essa missão é longe, hein? Das outras. Pega ela e vem. Desce aqui tudo. Pelo menos de dia eu consigo enxergar. Tem que fazer logo isso aqui tudo de dia. Beleza. Mesmo esquema, galera. Vou fazer essa missão aqui e quando for pra próxima eu mostro pra vocês, né? Aí, galera. Consegui mais uma missão aqui, né? Deixa eu aproveitar e distribuir esses status aqui. Que eu tô com 132. Colocar na defesa. E vamos indo pando. Qual que é a nossa próxima missão? Onde que ela fica? É pra cá. Beleza. Bora lá. Que aqui eu acho que é na... Na cozinha, né? Gerente do navio. Exatamente. Aqui já é um lugarzinho mais claro. Aqui eu gosto. Esse lugar aqui é bom. Aqui eu enxergo alguma coisa. Ah, se vocês estivessem perguntando por que eu sempre tô com o dobro de XP aqui. Primeiro eu usei o código novo que o Hip Indra botou aí pra gente no vídeo dele. Não é o Hip Indra não. É o Game Robot. Eu não sei se o Game Robot é o Hip Indra. Mas ele botou um código lá. E também eu tô aqui, ó. Tô com a minha conta logada aqui, ó. E eu tô enviando um espaço de XP pra agilizar, né? Porque tá demorando muito. Opa, como eu quero fazer isso rápido? Aí eu tô mandando um espacinho de XP de 15 minutos. Às vezes uma hora. Mas por enquanto só 15. Pegar mais uma missãozinha aqui. Opa, peguei errado. Confirma, gerente do navio. E bora, galera. Mesma coisa. Quando eu passar pra próxima missão, eu volto com vocês. Então, galera. Vamos aqui mais um nível, né? Agora bora pro próximo... Ah, é aqui mesmo, na verdade. E é o Upas, né? É o Farmas. Tô aprendendo aí com a galera oficial do navio. Quase que não sai. O oficial do navio. Tá, oficial é lá em cima. Então eu tenho que vir aqui. Vou descer na escada subindicada. Tá, tem um aqui, ó. Homem, tá. Isso porque eles ficam muito longe um do outro. Tá. O bom é que o tempo que eu vou lá andando é o tempo de spawnar aqui mais ou menos, ó. As relícias? Spawna aqui, ó. Aí, beleza. Bom, 300... 1.329. Tá bom. Vamos continuar aqui na nossa saga. Opa, mais um, né? Vamos ver aqui pra onde que eu vou. Tá, lá pra cima. Ah, não. 3.000. Ih, eu acho que é a última ilha agora, hein? Ou não? Deixa eu sair aqui pra ver. Nossa, eu tomei dano. Não sei nem do que. Agora a gente vai lá pra... Hum, acho que é o castelo de neve, hein? Vou voltar aqui. Vou despertar a Buda novamente. E vamos lá pro castelo. Feito. E beleza. Cheguei no castelo. Pegar mais uma missãozinha. Guerreiro Ártico. Ah, era. Essa missão aqui, o que eu vou fazer agora? Eu já vou logo par de uma vez, logo pro 1.500. Porque vocês já sabem como é que é, né? Tem que ficar trocando aí. Só pegar a missão e derrotar mesmo, né? Pra gente já ir logo, eu conseguir ir lá pegar nossos itens, né? Que eu quero pegar lá no CA3, né? Então, só bora. Que eu tenho que pegar esse item especial que eu quero muito ele. Que ele já vai ajudar muita gente. E ele me disse também, né? Meu amigo disse que quer também esse item. Porque é o item que eu considero muito útil aqui no Bloxfrit. E vocês também. Então, só bora. Deixa eu botar esses status aqui logo. Em vida. E a próxima missão é aqui, né? Mas, deixa eu ver. Agora é o Espreitador de Neve. Vamos ver. Será que é esse aqui? Acho que é, né? Exatamente. Beleza, né? Mesma coisa de sempre. Só bater o pá, bater o pá e esperar a próxima missão. Então, só vamos aqui terminar. Esperar a próxima missão. Aí, mais uma missãozinha. Agora acho que é o Almirante, né? De gelo. Eu sempre fico pra rastrear sendo que eu sei que é aqui. Almirante de gelo. É. O firma e é ele mesmo. Vamos lá pra cima já. Vamos ver se ele já tá spawnado aqui. Que agora eu vou ter que ficar trocando de servidor, né? E acho que ele não tá spawnado, hein? Mas aí deve tá perto de spawnar. Eu vou esperar ele spawnar aqui e eu já volto. E beleza, galera. Ele spawnou aqui. Tá. Deixa eu ver aqui. Bora. Toma aí. Rapidinho pra derrotar ele. E vamos ver aqui quantos levels. Dá três levels, né? Ó, encontramos a chave da biblioteca. Mas eu acho que já tinha, né? De 402. Falta só 100 levels aí pra gente pegar, né? Já tem aqui a chave da biblioteca. Beleza. Trucar de servidor e ficar derrotando ele. Então, terminar aqui. Já volto pra vocês, né? A gente vai ir lá pra Ilha da Caveira depois dessa daqui. Então, só bora. E beleza, galera. Terminei aqui, né? Nessa ilha. Agora a gente tem que ir pra lá, pra outra. Eu troquei de servidor, na verdade, duas, três vezes. Aí eu achei melhor ficar nessa missão aqui mesmo. Que ia ser mais rápido, né? Do que ficar trocando de servidor. E beleza. Cadê? Vamos lá pegar o barco? E vamos pra lá. Eu não lembro se ele tem o barco do Ace. Deixa eu ver. Executor. Não possui o passe. Ah, tá. Tá certo. Vamos pegar aqui o Dudu Flamingo. E só bora pra lá. Pra Ilha da Caveira, né? A última Ilha aqui do Cia 2. Ó, falta 75 levels pra gente chegar aí pro 1500 e ir lá pro Cia 3, né, galera? Vou fazer aí a missãozinha do Cia 3 também. Pra gente já ir logo lá, né? Vamos ter que derrotar o Rip Indra. Eita, tem muita coisinha ainda pra fazer. Mas beleza. Bora lá. Cheguei. E vamos ver aqui. Missãozinha. Essa daqui qual que é? Que eu não lembro. Soldado do Mar. Se eu não me engano, acho que fica ali embaixo, não é? Vamos ver. É, ó. Soldado do Mar. Esses aqui mesmo. Só bora fazer essa missãozinha. E já já a gente chega aí no 1500 pra gente ir pro Cia 3, galera. Veja a hora de ir logo pro Cia 3. Aí. Beleza. Essa pessoa aqui eu achei que seria 25 levels, mas na verdade elas são 50, né? Mas tá bom, né? Conseguimos. Deixa eu ver aqui. Tá anoitecendo. E a próxima missão... Cadê? É meio difícil acertar com a Buda aqui. Porque ela é muito grande e a gente não sabe onde ele precisa ficar ao certo, né? Guerreiros Aquáticos. Deve ser um desses aqui da cidade, né? Lançador da Água. Ah, o nome aqui é Lutador da Água e da missão é Guerreiros Aquáticos. Vamos ver se é esse aqui mesmo. Acho que é, né? É, esse aqui mesmo. E, só bora. Talvez esse aqui seja level 1475 e o do boy seja até o 1500, né? Não sei. Talvez seja. Bora. E beleza, galera. Só um tempinho. Peguei mais um XPzinho de 15 minutos. Mas agora aqui, ó. Continuei farmando nessa segunda missão. Se eu conseguir colocar aqui, né? Clica aí. Consegui. Continuei farmando nessa Lutador de Água. Mas agora eu vou pegar essa daqui que eu acho que ele já até spawnou. Porque faltam apenas 4 levels pra gente chegar aí, né? No 1500. E já consegui fazer a missão. Ai, tá spawnado sim, ó. E fazer a missão lá do CA3, né, galera? Só bora aqui derrotar ele. Vai ser bem tranquilo. Aqui, né? Com bastante vida. Tão com o máximo aí de status no estilo de luta. E também tamo de puta, né? Então não tem como aqui morrer pra ele, não. Vai dar nem pra spawnar o CA Beast. Ó, encontramos a chave da água. Só que ele já tem um Shark Man, o Karate Tubarão. Vamos 2 levels só. Então eu vou ter que continuar upando aqui nessa missão aqui, né? Ela dá 2 levels também. Vai ser rapidinho. Nem vou cortar, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Eu venho aqui. Peguei. Já jogo pra cá, ó. Aqui ela fica o primeiro que fica aqui no meio dessas casas. Correu pra cá. Faz isso aqui também. Esse aqui atrás da árvore. Agora esse aqui. Esse. E só esperar aqui agora, ó. Ficar clicando aqui, né? Esperar ele nascer. Já vai nascer. Toma, ó. Toma. Espera o daqui nascer. Nasceu. Esperou daqui. E já era, né? É, viu? 1500. Finalmente. Agora a gente pode fazer a missãozinha lá, né? Já vamos logo lá pro café. Ainda bem que eu não setei o spawn aqui. Pensei em setar o spawn aqui, mas melhor não. Aí chegamos no café. Vamos fazer a missão do Bartilo. Olha o Bartilo. Ah! Eu já fiz já a missão do Bartilo. Aí pra gente ir pro CA3 é o quê? Faz a missão do Bartilo. Se eu não me engano, a gente tem que decorar isso aqui, né? Deixa eu ver. Decorar isso aqui, né? Deixa eu tirar uma print. Beleza. Tirei a print. Agora a gente vai lá no Coliseu. Eu não lembro se tem que derrotar o do Flamingo antes. Acho que não. Mas vamos ver aqui, né? Acho que agora é só a gente chegar aqui e colocar esses códigos. Pra gente já conseguir fazer a missão de derrotar o Rip Indra e ir pro CA3. Tá. E não. Aqui. Beleza. King Red Red. Conversar. Estou triste. Por quê, Admin? Você poderia... Claro. Bora lá, galera. Bora lá. Eu nem precisei fazer aquele coisa que eu já tinha feito, né? Então aqui, ó, galera. É isso. Vamos transformar aqui. Rip Indra. Deixa eu falar com ele aqui, ó. Ei, Rip Indra. Tudo bom? Então, eu sei que você não vai aguentar IPVP com a gente. Eu já te derrotei na minha conta mais de 70 vezes. Então, por que você não deixou ir logo pro CA3? Você quer que eu vou te derrotar mesmo? Aí eu vou te derrotar. Você não vai aguentar. Você vai fugir. Vai correr. E aí, Rip Indra? Estou do lado do... 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 Red Red, hein? Você vai querer fazer isso? Então tá, então, né? Não fugiu. Não deixou a gente passar logo. Então só vamos aqui derrotar ele logo. Por que, né, galera? Fazer o quê, né, Rip Indra? Com a chave da água aqui, ó. Vou derrotar ele sem perder a chave da água. Ih, pegou a segunda vida. Já, Rip Indra? Já ficou com medo e correu? A luta dele super, super, super. Toma. O Rip Indra tem Yoru V3 e o Red Red tem a Yoru V2, né? Toma. Todo mundo com Yoru. Ninguém quer usar uma espadinha de Robux, né? Todo mundo quer Robux. Ninguém usa, sei lá, uma espada que é melhor ainda que a Yoru, né? Que, sei lá, talvez a Rengoku, a CDK. Nada. A gente quer usar a espadona de Robux. Toma. Eita, Red Red. Aí já era pra você. Essa animação é muito bem feita, né? Toma. E deu TP. E ficou a espada. Falei com o senhor capitão em zona verde. Beleza. Vamos botar só esquece aqui. E já era. Ah, eu fiquei bugado sentado aqui. Tá. Bom, eu liberei um título também chamado Unlimited Money mais cedo. Eu tinha entrado com a minha conta aqui pra mandar esse dobro de XP aqui, né? E ganhei esse Unlimited Money quando eu cheguei em 20 milhões aí de dinheiro, né? E agora estamos prontos, galera, para ir pro SEA 3, né? Deixa eu ver se tá certinho mesmo, né? Vamos lá conferir. É, aí, ó. Consegui clicar aqui. Vamos ver. Vamos ver se vai carregar. Ué, não vai não? Vai ir ou não vai? Vai querer ir? Aí. Aí. Olha quem tá no SEA 3. Vamos ver. Eu tenho que pegar aquele item. É o item que eu quero. Chegamos aqui no SEA 3. Ó, embleminha concedição. É o quê? Não. Concedição. Eu não sei de onde eu tirei isso. Embleminha concedido. E agora vamos lá pegar o item, né? Que é o item que mais combina com a Mink, na minha opinião. Que é o chapéu aqui, né? Do piloto. Porque ele, né? É o chapéu do piloto. Ele vai dar pra gente aí mais velocidade. A gente vai correr muito mais rápido de Mink. Então só bora aqui ficar trocando de servidor. E pegar esse chapéu. Ah! De primeira, galera. Eu tava derrotando aqui, né? E logo de primeira pegamos o chapéu. Eu achei que ia demorar. Eu nem tava falando nada. Eu pensei, ah, vou só ir derrotando aqui. E quando eu pegar, eu falo. Mas foi logo de primeira. Nossa, que bom. Acessório. Aqui, ó. Chapéuzão. Agora, galera. Ó. Deixa eu sair aqui que eu tô de Buda. Agora, galera. Ó, Mink. Chapéuzão. Ainda ativo aqui, ó. Já era. É aí a velocidade máxima. Aí corre pra lá e corre pra cá. E pode fazer o que eu quiser correndo. Aí sim. Isso daqui vai ser muito útil pra quando a gente for pegar a CDK, né? Pra fazer aquela missãozinha lá de correr lá. Isso aqui vai ser muito útil mesmo. Ó. Pega. Olha ele de chapéuzinho. O boneco dele é muito engraçado, né? É uma mistura de... Tem um braço. Tá tudo bugado. Aí tem aqui a orelha. Tem essa máscara agora com o chapéu. Todo. Todo diferente. Vem, vem. Você vai me atacar do nada? Vai me atacar do nada? Galera, eu tava aqui finalizando o vídeo. Ele veio e começou a me atacar do nada, galera. E aí tá de Doug. Aí ele veio me atacar de Buda. Eu só corri e recuperei um pouco de vida e cliquei nele. Fazer o quê, né, galera? Atacou a gente? Tomou. E ó, ele deve tá voltando ali, hein? Cadê, ó? Tô escutando ele correndo pra lá e pra cá. Mas beleza. Vamos deixar ele quieto aí. E vamos sair daqui, ó. Primeiro kill na conta do GB. Ele tentou ir pra ver porque a gente deu nada, galera. Queria me seguir de Doug. Olha. Que fofinho. É, galera. Demorou. Esse vídeo demorou. Foram cinco dias pra eu fazer porque eu fui fazendo aos poucos, né? Pra eu não enjoar. É uma coisa que eu recomendo você fazer. Se você quiser fazer alguma coisa no Blocks Fruits sem enjoar, você pega e faz aos poucos. Mas se você quiser fazer aí rápido, aí você tem que botar na cabeça que você vai fazer aquilo e só fazer aquilo. Bom, esse aqui como eu não queria enjoar, eu fui fazendo aos poucos. E ficou bem divertido de gravar esse vídeo. Então, galera, conseguimos pegar aí o capacete na conta do meu amigo, né? Na conta do GB. E agora, quando ele for fazer alguma coisa, comprar, dá pra ele andar rapidão, usar a Mink. E a gente também, né? Porque depois eu vou ver se eu pego a CDK na conta dele e mais alguma outra coisa. E depois eu deixo pra ele fazer as coisas, né? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você assistiu até aqui, comenta capacete pra eu saber que você assistiu até o final. E se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal e deixe seu like se puder. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!